E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo de Roblox aqui no canal Que hoje estamos aqui de volta em Epic Minigames E como vocês podem estar vendo aqui de fundo, o jogo ele atualizou, estamos aqui com a atualização de Natal Que eu falei que ia acontecer no vídeo passado E bom, se você não assistiu esse vídeo, esse vídeo vai estar aparecendo no card aqui em cima na tela Pra você poder estar assistindo ele, que ficou bem legal, eu consegui jogar o minigame novo daquela atualização E agora estamos aqui com uma atualização nova, em que vai ter 8 novos minigames galera, 8 minigames novos Não é possível que a gente não consiga pegar nenhum, sem contar que ainda tem os outros da atualização passada que eu nem cheguei a jogar Então são 13 minigames no total, então é bastante minigames, as chances estão altas, não é possível que a gente não consiga tirar nenhum Não sei se algum mapa foi remodelado, provavelmente não, porque na atualização passada já teve remodelamento E agora bora para os minigames Vamos lá, pintar a perfeição, não é minigame novo, mas olha só, foi remodelado No vídeo passado ele não estava remodelado, se eu não me engano foi no vídeo passado que a gente caiu aqui em pintar a perfeição né Minigame que eu gosto pra caramba, quem assiste aqui já sabe que eu gosto muito desse minigame Então bora lá, verde agora, eu sempre tento pintar o mais rápido possível, eu sempre gosto de ser o primeiro a terminar esse aqui Porque esse minigame é bem fácil, ai meu Deus, calma, eu tô clicando tudo errado, aqui laranja Aqui vermelho, aqui azul, pintei aqui de azul, vermelho, vermelho de novo, roxo, azul, não, ai eu cliquei lá no de cima Calma, volta ele pro azul, ai meu Deus, eu cliquei uma vez a mais Eu tô em desespero esse aqui galera, geralmente eu sou melhor do que esse vídeo passado, lembra de que eu fui bem melhor que esse aqui Mas tá, calma, agora amarelo e tá, não fui o primeiro a terminar porque eu fui um desastre nessa aqui Mas tudo bem, fazer o que né, não é sempre que a gente pode ser o primeiro a ganhar Minigame com tensão de coleção, não é um minigame novo, eu acho, não, na verdade eu acho não Eu tenho certeza, se bem que ele tá meio diferente Eu lembro dele de uma forma diferente, mas enfim Pressione barra de espaço para traçar, o que? Ah não, é minigame novo sim galera Não é um minigame antigo não Tinha um minigame bem parecido com esse aqui antigamente, mas nossa visão era diferente Então esse aqui é minigame novo Eita, tem bomba, tá, isso pega a bomba que a bomba é boa A bomba dá um monte de presente, confia Tá, se eu apertar a barra de espaço eu vou mais rápido, ok, só que tem que esperar a estamina carregar Beleza, ó, tem aqui o negócio da... do evento que tá tendo de natal Caraca mano, conseguimos, finalmente peguei um minigame novo Demorou um bom tempo tá galera, demorou um bom tempo pra gente achar E a gente tem que... Ai, fui atropelado por uma bola de neve Mano, nem vi aquela bola de neve chegando Oh, eu quero tá pelo menos no top 3 hein Que isso mano, olha essas coisas Meu Deus Que desastre tá acontecendo aqui, caramba Olha esse tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo galera Aí pega os presentes aqui, 28 Mano, tá muita bola de neve passando toda hora Olha essas bolas de neve cara, tem como ficar dizendo isso aqui E esses gelos? Ele não derrete Então a gente não pode mais passar pro outro lado Ele dividiu a gente e eu fiquei em... Terceiro lugar, com 38 troféus Mano, como que aquela pessoa pegou 57? Eu e o segundo lugar empatamos com 38 A diferença 38, 57 Mano, só um pouquinho de diferença né Só um pouquinho, quase nada Precisão de arqueiro Não é minigame novo Mas ele é uma minigame que raramente aparece Ele é bem divertido Eu vou tentar fazer o máximo de pontos possível Por mais que seja meio difícil Porque o jogo é extremamente competido Principalmente os dourados Onde a chuva de flechas vai torando Então provavelmente eu nem vou conseguir pegar dourado Porque a galera tem reflexo muito mais rápido que o meu E o arco demora um pouquinho pra recarregar a flecha Então talvez isso me dê um pouco de desvantagem Mano, os caras tiram exatamente no mesmo que eu vou atirar Tá, eu acho que o próximo dourado vai aparecer aqui por esse lado Então eu vou deixar meu mouse mais ou menos aqui perto Que eu vou ter reflexo mais rápido pra me conseguir atirar Mano, eu só tô com 9 Nossa Eu tô terrível E não no bom sentido 10 agora Mano, ai Ah, eu não consigo pegar dourado A galera tem reflexo muito mais rápido que o meu Pega aqui Ah, eu tava recarregando o arco Nossa, eu ia muito conseguir pegar Mas eu tava recarregando Drone Que tristeza Só 12 É, um minigame que raramente aparece Eu não consigo pegar direito do jeito que ele E aí eu tô numa surra da galera que tem um reflexo que Não, quem joga no celular isso aqui tem vantagem, né? Que aperta 5 dedos assim na tela Mentira, não funciona porque a gente só atira uma flecha por vez Mas imagina se o celular tivesse essa vantagem Você bate com todos os dedos na tela e vai Um monte de flecha Estamos aqui no solo espadachim Em que uma pessoa aleatória vai receber uma espada Não foi eu Mas alguém aí recebeu uma espada E a Micaela Ela que conseguiu Ela conseguiu a espada Ela quis me mostrar nela Olha meu brinquedinho novo Foi lá e esfregou a espada na minha cara Porque Nossa, cara Não deu nem tempo de eu pensar Ela caiu de cima Foi certinho com a espada em cima de mim Eu não tive nem tempo de reação Tá, ela conseguiu a espada E tá saindo caçando todo mundo Vamos ver se ela consegue A pessoa que tá com a espada consegue mais velocidade Então ela se movimenta muito rápido E isso explica como que ela chegou em cima de mim tão rápido Ih, a menina ali, ó Cadê Thars? Ah, Thars vai morrer Morreu Morreu que nem sabe Ué, não matou ele Mano, ela só tá passando direto Nossa, o cara ali só desapareceu Ela nem matou Ele só sumiu Cês viram, né? O que Thars teve de sorte E uma pra sobreviver A outra ele só Só foi Tá, quem mais tá vivo? Ó, esse cara aqui Tem essa menina E só Só tem esses dois Nem vi a morte de Jamile Jamile só subiu E sim, Jamile só apareceu no meio do vídeo mesmo Tá, ela não tava aqui no começo Tava só eu e Thars E agora Jamile tá participando do vídeo também Corrida de expedição Estamos aqui Vamos ter que subir uma montanha gigantesca Infelizmente Não é minigame novo Mas encontrar minigame novo nesse jogo É uma das coisas mais impossíveis Que você pode querer na sua vida Porque ele lança minigames novos E deixa ele sendo o mais impossível de todos De conseguir Sério, acho que a probabilidade de cair mapa novo É 0,0000001 Porque não é possível, galera Mapa novo é muito raro de aparecer Quando lança história do ação Ele aparece assim Depois de uns 3 meses que lançou Aí ele aparece com frequência Depois que você já nem quer mais saber do mapa novo E já tem uns 30 mapas novos diferentes Aí começa a aparecer aqueles de lá de trás Que você queria há tanto tempo É exatamente isso que acontece Tá, tá caindo pé Tá caindo bola de neve Ai, eu vou morrer Não, não, não Eu tenho que passar aqui rápido Antes que cai mais bola de neve na minha cabeça Ok Tem negócio aqui de Do evento Que tá tendo de Natal São Essas bolas aqui A gente usa pra tá comprando Ai, peraí Eu tô seguindo a menina ali A menina nem sabe pra onde que ela tava indo É aqui atrás Ah, acabou o tempo A gente subiu tudo isso Eu fui seguir a menina Eu achei que ela sabia o que ela tava fazendo Ela não sabia Eu pensei que era ali que acabava Mas era naquele círculo do meio E bem na hora que eu decidi voltar pra pegar Eu morri Eu morri não Acabou o tempo Nossa Roll and the Cleave Olha, tá diferente Ele não tava assim não Olha só como que o Roll and the Cleave tá diferente Galera Roll and the Cleave Pra quem não se lembra É aquele minigame extremamente fácil Em que todo mundo ganha Porque é só literalmente a gente cair Mas se bem que agora com um mapa novo Dependendo de como tiver esse mapa aqui Não é todo mundo que ganha não, hein Ah, mas eu acho que ele vai ser bem fácil mesmo Eu imaginei que ia ter uns buracos aqui pra gente cair Mas não Continua sendo bem de boa Esse minigame Sério, é um dos minigames mais tranquilos de se ganhar desse jogo Sem brincadeira nenhuma É muito fácil ganhar dele Acho que, sério Tem alguém que consegue perder esse minigame? Porque é literalmente É só você cair Você nem sequer precisa ficar se mexendo pra um lado e pro outro O próprio mapa já vai te levando Então, literalmente, você pode tirar a mão Que ele só vai Olha só, galera Estamos aqui em apenas um caminho Em que vai ter a luz Que vai mostrar pra gente Onde que a gente vai ter que ir Infelizmente, não é minigame novo Se eu não me engano Eu cheguei a trazer ele no vídeo passado E eu consegui ganhar ele O que é uma coisa muito rara de acontecer Então, como eu não prestei muita atenção aqui na luz Porque eu tava concentrado no que eu tava falando Eu vou tomar um pouquinho de cuidado Lembrando Só tem apenas um vencedor Nesse aqui, galera Então, é Se a gente demorar demais A gente perde Eu não lembro se é mais um pra frente Ou se já vira agora É mais um pra frente Tem mais aqui Ah, vou ganhar Nossa, eu vou ganhar demais Vou ganhar de novo Ganhei De novo De novo Nossa, eu tô bom nesse minigame, hein Só tem apenas um vencedor Oh, disco da perdição Esse aqui Se eu não me engano Eu não cheguei a trazer pra vocês, hein Esse aqui é minigame novo Só que da atualização passada ou retrasada Não me lembro agora, galera Mas esse aqui é um minigame novo, tá Esse aqui é um minigame novo Eu só cheguei a jogar ele uma vez Oh, ganhei até um título novo Suspeito É, completar missões diárias Pra ganhar mais itens É, eu completei alguma missão aqui Que me deu esse negócio de suspeito Eu tô muito suspeito Tô jogando Among Us aqui agora E É o cara ali que tá controlando, tá, galera Tem um cara ali que controla Ele vai tacar bala Ele vai girar esse meio aqui nosso Ele vai poder tacar laser Não é um minigame tão difícil assim Ele só exige bastante atenção Coisa que eu não consigo fazer muito Enquanto eu tô falando muito no vídeo E Ah, e esses canos se mexendo aqui Que atiram bala Não é o cara que controla, tá O jogo ele fica mexendo sozinho E o cara que tá controlando Tem que saber pegar a hora certa de atirar Ele já podia estar usando esses canhões de laser Mas ele não quer usar Então, tudo bem Esse canhão de laser aqui pode ser bem legal Pode ser bem interessante de usar Mas a única coisa que ele tá controlando É a Ai, os lasers Foi só falar dos lasers aqui Mas a única coisa que ele tava controlando Era o meio e as balas Que inclusive ele tá com um time tão bom quanto o meu Caraca, quase que eu tomei pra esse azul Esse laser azul quase que me levou de ralo, hein Tá, faltam oito segundos Ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui O medo é dele girar esse negócio Acaba caindo no buraco sem querer Que ele me rodar bem na hora errada E Olha lá De boassa Sério, esse aqui é bem de boa de passar Mas se o controlador tiver a habilidade certa De tacar aquelas balas na hora certa Ele consegue pegar uma galera, hein Minigame Nudge and Bud Sim, o nome do minigame tá em inglês Mas é isso aí, galera A gente vai ter que empurrar essa pedra Não lembro se eu já cheguei a trazer alguma vez Esse minigame aqui pra vocês Mas a gente tem que ficar spamando aqui os botões Pra gente ficar indo A gente tem que apertar A e D Até a gente arrastar o máximo possível Até que o tempo acabe É um minigame fácil? Não Eu não sei como aquele cara consegue ir tão rápido Tá? Teve um cara ali que passou muito rápido Vocês viram ali do meu lado direito Que ele passou extremamente rápido E eu não sei como que ele faz isso Tá? É impressionante a galera que consegue ir tão bem assim Mano, 143 143 Eu acho que eu não cheguei o que? Nem 90? Eu não sei Talvez esse minigame tenha algum segredo Mas eu não faço a menor ideia Será que é por causa do celular? Que aí a galera só vai assim Oh, quatro cantos? Ah, quatro cantos tá diferente Quatro cantos eu lembro dele, tá? Eu já trouxe aqui várias vezes Mas olha só como que ele tá bonito nessa imagem Caraca, quatro cantos tá muito bonito Olha pra esse mapa, galera Nossa, quatro cantos tá lindo demais Ah Não era o minigame que eu tava achando que era Não era o minigame que eu tava achando que era Era pra gente escolher a cor Eu achei que era aquele Eu achei que era aquele minigame que a gente fica no meio A plataforma ia girar e a gente ia ter que acertar qual que era A plataforma certa Mas não Era aquele de você escolher as cores Ai, meu Deus do céu Eu confundi Eu confundi o minigame Que decepção Isso explica o porquê que essa plataforma do meio tá tão gigantesca e tem quatro cores diferentes, né? Mas, nossa, cara Tá, isso nem pra me avisar Ele sabia, mas me falou alguma coisa? Ficou quieto Ele queria que eu morresse Vai cair o vermelho Nossa, que visão do futuro Nossa, que visão do futuro foi essa que eu tive agora, hein? Cê tá doido Minigame corrida de remo solo Olha só, faz muito tempo que eu não caio em corrida de remo solo Geralmente é sempre com time E agora bora tentar ganhar esse aqui Tá, o que eu tenho que fazer mesmo? Ah, tá É, realmente AD Sempre tentando fazer o mais rápido possível pro nosso barco ir na frente mais do que todo mundo AW W Ah, eu não posso ficar falando muito Senão eu vou acabar atrapalhando o Tarson, né? Verdade Tem essa daí Mas, Tarson, tampe os ouvidos se você não quiser ouvir Porque eu preciso falar S, W, S, W S, W, S, W Pronto Também não posso cometer o erro na hora de digitar, né? Chega na hora eu falo certo e digito errado Tá, os golfinhos estão ficando mais rápido S, A, D S, A, D, A D de novo S, A, D, A, D de novo É isso? Acertei Caramba, foi por pouco Confesso que eu fiquei em dúvida Tem como girar a tela? Não tem como W, D Nem vai dar tempo W, D, D É, nem vou decorar isso aqui Meu barco já chegou Não vai dar tempo Então Uh, fui o primeiro a chegar Ah, por causa que eu digitei errado Perdido Pois então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Que é muito importante pro canal Se inscreva se você ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Comenta aí embaixo se vocês já chegaram a pegar esses minigames novos Porque cara 13 minigames Mas são uma das coisas mais difíceis de conseguir Porque o jogo adora repetir os minigames antigos Que a gente já jogou 11 bitrilhão de vezes Mas eu acho que daqui uns 3 meses eles começam a aparecer Depois que já tiver mais umas 20 atualizações Aí esses mapas novos que a gente quer ver agora Começam a aparecer de monte Mas então é isso aí Esse vídeo fica por aqui E tchau